Música As discussões no OTAN giram em torno da preservação da vida dos cozovares, onde após a apresentação do primeiro documento de resolução, passou-se o foco às violações dos direitos humanos, onde inúmeros cozovares sofreram limpeza étnica, trabalho forçado e até mesmo estupros durante o conflito. Essas questões levaram o comitê à crise até que sejam resolvidos tais divergências. Marcela Nogueira para a TV Primo. Música